Aqui nessa casa E quando a polícia a doença distanciou alguma discussão Nos separam de um irmão Sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração Mas não choramos à toa Não choramos à toa Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização Falamos a sua língua mas não entendemos seu sermão Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão Mas não sorrimos à toa Não sorrimos à toa Aqui nesse barco ninguém quer a sua orientação Não temos perspectiva mas o vento nos dá a direção A vida que vai aderir vai a nossa condução Mas não seguimos à toa Não seguimos à toa Vai! Volte para o celular Oh, 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 oh Volte para lá Yeah, yeah, yeah Volte para o celular Oh, yeah Volte para lá Boca para o céu lá Boca para lá Boca para o céu lá Boca para lá Boca para lá Boca para o céu lá Boca para o céu